Se o Diva Depressão criou a quinta temporada de Corrida das Blogueiras, entre nelas. Oi divas, eu sou a Sarah Charcon e eu tô me inscrevendo na Corrida das Blogueiras. Comecei no mundo da maquiagem com 13 anos e desde lá eu nunca mais parei. Fazendo inúmeras makes, tanto artísticas quanto sociais, eu já passei por muitos perrengues. Mas nada que uma boa blogueira não saiba passar por cima. Eu gravo meus vídeos, edito meus vídeos, edito minhas fotos, mostro os batidores, crio minhas próteses, desenho minhas maquiagens e... Meu Deus! Ah, eu esqueci de falar, eu tenho 18 anos e moro na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ou talvez não tão alegres. Tô brincando, eu só queria mostrar a maquiagem. Eu sou comunicativa, me adapto fácil, sou criativa e também aceito críticas. Mas só críticas construtivas, hein? Eu tenho seguidores fiéis que são os meus amores. Eles estão sempre engajando comigo nas redes sociais e eles sempre apoiam tudo que eu faço. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei com eles e por tudo que eu caminhei até aqui sozinha. E por causa disso, eu sei que eu posso conquistar mais. Bom, Sara, e o que te faz querer ser blogueira? Bom, basicamente eu sou blogueira porque se eu conseguir realizar meu sonho, eu vou poder ensinar várias pessoas a vida, várias pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. Faço maquiagem desde muito nova e acompanho a corrida desde muito tempo também. Então, entrar nele sempre foi um sonho meu. E esse ano eu completei 18 anos e como presente de aniversário, eu decretei pra mim mesmo que eu ia entrar na corrida das blogueiras. Pra me ajudar nessa etapa do meu sonho, que a gente tem que construir por passinho em passinho. Mas eu falo tanto assim de objetivo e sonho, mas qual que é o meu sonho? Bom, eu quero me tornar uma grande maquiadora de cinema, que faz próteses só pra eu me acontecer na parte visual. Só que com isso eu preciso muito entrar na corrida das blogueiras pra ter mais visibilidade e conseguir me desafiar muito mais. Então é isso. Obrigado por terem me dado a oportunidade de gravar esse vídeo. E se preparem, depois eu vou mostrar todo o meu talento com a cola quente na corrida das blogueiras quinta temporada.